Música Um novo incentivo para artistas de circo, dança e teatro. O prêmio Funarte Artes na Rua da Fundação Nacional de Arte está com inscrições abertas até o dia 27 de agosto. 70 projetos de montagem de espetáculos e performances em locais públicos e outras atividades que valorizem o espaço da rua vão ser contemplados com recursos de até 60 mil reais cada um. Ao todo, são 3 milhões de reais em prêmios. Pessoas físicas e jurídicas de todo o país podem se inscrever. Mais informações e o edital completo do prêmio você encontra na página da Funarte na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.